Salve, salve rapaziada do canal Atores de Pesca, mais um videozinho para o canal Aqui na Bahia é assim, cada caminhada é uma descoberta Eu vim fazer um passeio com os cachorros rapidinho e olha o que eu acabei encontrando Mais uma orquídea aí que pode ser uma orquídea rara Olha só Ela é bem esquisitinha assim Tem esse saco grande assim Parece até ser uma planta carnívora A borda é cheia de Cheia de um espinhozinho, parecendo um dente Se você sabe, conhece aí, vocês que é uma orquídea, vocês conhecem essa orquídea Por favor, deixe aí nos comentários que orquídea é essa Eu fiz já uns 3 vídeos sobre orquídea e essa daqui não apareceu Essa eu nunca tinha visto É isso aí rapaziada, o pé dela é assim Ela parece com uma que eu mostrei em um vídeo meu, mas não é A folha dela é bem maior e bem mais flexível Tem mais um tendãozinho vindo aqui E é isso aí, um vídeozinho curto, um vídeo rápido Aqui tem outro tendão que as flores não estão abertas ainda Para ficar fácil de identificar É isso aí rapaziada, mais um vídeozinho rapidinho aqui Se você gostou, deixa o like Se não gostou, comenta aqui embaixo porque não gostou E por favor, quem souber que orquídea é essa aí Deixa aqui embaixo nos comentários Valeu, falou e tchau, tchau